Eu sou a Eliana Lacerda Furtado, sou proprietária do espaço Tapioquinha da Amazônia, situado aqui na Praça Vero Rio. Eu estou no espaço há 14 anos. No início, nós enfrentamos muitas dificuldades, até porque eu não tinha muita noção de como trabalhar com a tapioca, né? Entrei assim, aleatoriamente. E só que eu senti a necessidade de algo para eu melhorar. Então foi quando eu resolvi procurar o SEBRAE e com isso eles começaram a me auxiliar. E através do programa eu tive várias consultorias. E essas consultorias me ajudaram a melhorar meu cardápio, meu fluxo de caixa, também atendimento com meus funcionários, para eles melhorar o atendimento com o público. E com isso, claro, que melhora o faturamento da empresa. E hoje eu participo também do programa Brasil Mais. E eles me ajudaram muito a partir do momento que eu tive a ideia de trabalhar mais com produtos da região. Eu trabalhava muito só com tapiocas normais, de queijo e presunto, manteiga, queijo. Mas eu vi que o cliente sentia necessidade de algo diferente, até porque aqui é um ponto turístico, né? E a gente recebe muita gente de fora. E aí foi quando eu comecei a bolar, assim, produtos da região, trabalhar mais com produtos da região. E eu vi que o cliente começou a gostar muito. E isso me incentivou a criar novos sabores de tapioca, usando nossos produtos tipicamente regionais. Por exemplo, nós temos já tapioca pai d'égua, que a gente procurou usar o purê de pupunha, o camarão, o jambu, o queijo do marajó. Como também a gente criou para o Brasil Mais, é o cuscuz de pato, que tu também não vai achar o cuscuz de pato em outro lugar. Ele vai tudo que vai num pato no tucupi. Aqui nós temos uma colher de alho e duas de cebola. Duas colheres de pimentinha. Aqui duas colheres de chicória, alfavaca, cebolinha e cheiro verde. Duas colheres de tomate. Trezentas gramas de pato desfiado. Um pouquinho de sal. O sal é a gosto, tá? Agora eu vou tirar aqui uma colher desse pato, que é para a gente enfeitar no final o nosso cuscuz. Esse aqui eu vou deixar para a nossa finalização, tá? O jambu, o tucupi. Olha como fica bonito. Aí aqui, ó, o palmito. Aí agora nós vamos usar a farinha de milho. Vai pondo e vai mexendo, que é para ela dissolver bem, tá? Para ela não ficar com flocos. Aqui é só o jambu mesmo. A gente já tem o pato temperado e a gente colocou um pouco mais de jambu, que é só para enfeitar. E aí depois nós vamos para a montagem. Eu gosto de pôr um pouquinho de pimenta, tá? Só para dar um sabor. Aí depois, se o cliente quiser mais pimenta, aí ele põe. Aí aqui nós temos só o tucupi e a gente engrossa ele só com um pouquinho de goma, tá? E agora eu vou fazer a montagem. Eu queria agradecer a todos e convidar também todos que estão nos assistindo para vir à Tapioquinha da Amazônia e experimentar não só o cuscuz de pato, mas também experimentar todas as nossas iguarias que nós temos da região. E aí E aí E aí